Um hotel que se transformou em símbolo de um destino. Com vocês, o Burj Al Arabi, em Dubai. Quando a gente pensa em Dubai, o que vem logo à cabeça é a imagem do icônico hotel Burj Al Arabi, um arrojado prédio no formato da vela de um iate, fincado em uma ilha artificial pertinho das areias brancas da Praia de Jumeira, nos Emirados Árabes Unidos. O Burj Al Arabi, o nome significa Torre dos Árabes, foi inaugurado mais de 20 anos atrás, em dezembro de 1999. Primeiro, foram necessários dois anos para se criar a ilha onde o hotel se encontra. Depois, mais três anos para a construção do prédio em si. Valor total da obra, 1 bilhão de dólares. O Burj Al Arabi tem 321 metros de altura, apenas 3 metros a menos que a Torre Eiffel, em Paris. Um dos destaques de sua arquitetura é o heliponto circular que fica no 56º andar do prédio, a 212 metros de altura, onde eu tive o privilégio de ir, vocês vão ver nesse vídeo. Outro destaque, também no alto do Burj Al Arabi, é a caixa retangular que abriga o restaurante de culinária francesa Au Moutinja. Por dentro, o hotel tem a mesma decoração extravagante e colorida desde a sua inauguração em 1999. O estilo é um reflexo da cultura árabe que se orgulha de exibir suas conquistas e triunfos. E tem ouro, né? Tudo que for dourado no Burj Al Arabi é ouro 18 ou 24 quilates. Aliás, 1.790 metros quadrados de folhas de ouro 24 quilates foram usados na decoração do hotel. Isso sem falar nos mármores. São mais de 24 mil metros quadrados de mármore italiano estatuário. O átrium, de 180 metros de altura, com muita entrada de luz natural, descortina cores que representam, no teto de cada andar, os elementos terra, água, fogo e ar. E a água também aparece nas diversas fontes que encantam os hóspedes logo na chegada ao hotel. O Burj Al Arabi tem 202 suítes duplex com tamanhos entre 170 e 780 metros quadrados. Sim, não há quartos simples no hotel, apenas suítes. E é isso mesmo, a menor delas tem 170 metros quadrados. A suíte de 780 metros quadrados chama-se Suíte Real e fica no 50º andar. Nomes como Nelson Mandela, Tom Cruise, David Beckham e Justin Bieber já se hospedaram aqui. Valor da diária, 25 mil dólares. Mas hoje, a suíte real não pode mais ser alugada. Virou um ponto de visitação para turistas e hóspedes. O tour está incluído na diária. Por falar nisso, você pode se hospedar no Burj Al Arabi com a Carioca no Mundo Experience, uma parceria minha com duas das principais agências de viagens de luxo do Brasil, a Fred Tour e a Travel Place. Nós e a nossa parceira nos Emirados Árabes Unidos, a High Class Travel Experiences, vamos cuidar de todos os detalhes da sua viagem para Dubai. É só falar com a gente. O nosso contato está aqui na descrição deste vídeo. E agora, vamos à minha experiência no Burj Al Arabi, que já começa lá em cima, no transfer. Eles foram me buscar com um dos 10 Rolls Royce da frota do hotel. Olha isso! Bom, chegamos! Vamos lá conhecer a minha suíte? Número 1208, no 24º andar do hotel. Esta é a Dayana, Guest Relations do Burj Al Arabi, que me recepcionou para fazer o check-in, e está me mostrando um pouco da minha suíte. O ritual de boas-vindas tem também tâmaras e café árabe. Muito obrigado! Obrigado! Gente, como vocês estão vendo, o check-in é feito aqui na suíte. Parece que eu estou em um gabinete, despachando, colhendo minha assinatura, né? Olha que coisa importante! Então, tudo bem? Sim, muito obrigado! E essas são as reuniões. Eu me sinto como eu sou o presidente, sentado aqui, assinando um acordo importante. E esse é o QR Code para o e-Butler, caso vocês precisem de ajuda. Ok. O butler vai estar aqui, 24 horas por dia. Obrigado! Bom, já fiz o meu check-in. A Dayana me deu uma geral sobre essa Deluxe Palm Suite de 175 metros quadrados. Agora é com a gente. Vamos começar a explorar para descobrir os detalhes dessa suíte juntos. Começando por aqui, atrás dessa porta, tem uma estação de café. Eu vou puxar a cafeteira para vocês verem, que também é dourada. Olha só, Burj Al Arab, a seleção de chás e cafés e eu já acabei de investigar isso. A porcelana foi desenhada exclusivamente para o hotel, para o Burj Al Arab. O frigobar fica aqui do lado. E eu já vi os amenities que a gente vai conferir daqui a pouquinho. Um frigobar aqui. Cartão de boas-vindas. Muito obrigado. Um cartão do Regional VP and General Manager, Hermano Zanini. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês do Burj Al Arab por preparar essa suíte de forma tão bacana para mostrar para vocês. Porque essa estrada é nossa. Peguei uma seleção de canapés. Olha só, Blini, com caviar e folhas de ouro. Tem de pepino. Ah, tem doces também. Acabei de ver que tem um docinho aqui de chocolate. Ovas de salmão. Hum, uma garrafa de Chablis. Vai combinar perfeitamente com esses canapés. E olha que delícia, gente. Olha esses mini-sanduíches que parecem de frango com curry e eu vi um outro ali que é de salmão com aneto. Vou continuar mostrando os amenities para vocês, para a gente ver todos eles. Em seguida, a gente continua vendo a sala. Olha essas tâmaras, pessoal, com folhas de ouro. E esse prato de frutas. Salada de fruta mais incrementada. Olha essa apresentação. Macarons. Agora que vocês já viram os amenities, vamos começar da porta de entrada para cá, para conhecer tudo que tem nesse primeiro andar da suíte. Ao lado da entrada fica o lavabo. Gente, tudo isso que vocês estão vendo e que vocês vão ver aqui na suíte, tudo que é dourado é folheado a ouro 24 quilates. Ou folheado ou banhado. Que é o caso desses metais aqui, das torneiras, da papeleira. Tudo, todos esses metais dourados, isso é tudo banhado a ouro. Aqui vocês já viram, foi onde eu fiz o meu check-in, que é a área de escritório da suíte. O bar. Para cá fica a mesa de jantar, a televisão. Reparem que a televisão também, ela fica dentro de um modo, de uma moldura toda dourada. Aqui também, isso tudo é de ouro. E as cores, vocês estão vendo que são cores bem vibrantes, né? O azul é vibrante. Mesmo o azul, que é mais escuro, é vibrante. É tudo muito colorido. É tudo muito extravagante. Olha essa caixinha de som que a gente conecta com bluetooth. E as luminárias em forma de chifre. Isso aqui com certeza é Murano. Murano com pó de ouro por dentro. Olha só. Agora, o que mais me impactou? A vista. Estão vendo o Atlantis lá no final? Essa é a tal. Olha lá a roda gigante. E aqui embaixo, essa plataforma que avança sobre o mar, é um lugar onde eles fizeram toda a área de piscina. Estou louco para ir até lá? Conhecer? E dar um mergulho, lógico, né? O mesmo controle da TV funciona para abrir e fechar as cortinas. E com ele eu também posso chamar o mordomo do andar. Em cada andar tem um mordomo 24 horas por dia para atender os hóspedes. Tem um esconderijo aqui embaixo da escada que é o quarto de bagagem. Eu já trouxe. As minhas malas estão aqui guardadas dentro desse armário. Vamos subir, pessoal? Vamos lá. Nosso segundo andar. Está aqui o banheiro da suíte. Mais torneiras de ouro, mais colorido, mais colunas, molduras de espelho com moldura dourada. Aliás, olha esse espelho aqui atrás da porta. Que ângulo diferente. Esse daqui eu nunca tinha visto. É uma boa sacada. Tem até um espaço para você se sentar no banheiro. Eu vou me sentar aqui para vocês verem. Olha isso, gente. Olha o colorido desse banheiro. Tem vermelho, tem dourado, tem branco, tem azul. Não é um hotel convencional. O Burjolab é um hotel muito diferente de todos que eu já mostrei. Aliás, é um hotel único, né? E ele realmente retrata uma época de Dubai, que era de toda essa opulência, dessa extravagância. Os amêndices de toalete de Hermès. Não. Olha o tamanho desses amêndices. Um kit de barbear, uma loção pós-barba e um perfume terre de Hermès. Trés chique. Kit de... Escova de dente, pasta de dente, enxaguante bucal. Outro kit de Hermès. Olha o chuveiro. Jardin de Lille. Os amêndices de toalete de banheiro, mas assim... Do chuveiro, da ducha, da Hermès. Mas olha o tamanho. Olha o tamanho disso, gente. Não dá nem pra gente usar, né? Dá vontade de botar na mala, levar pra casa e usar um outro. Quem nunca fez isso em hotel? Fala a verdade. Eu já fiz. Vamos lá pro quarto. Ah, aqui fica o closet. Olha só o nosso closet. Esse porta-malas de couro. Não, olha isso. Olha o roupão. Gente! Tem uma sacola do hotel e essa aqui é uma eco bag. Pra usar na piscina, pra você circular pelo hotel, pra levar pra praia. Se isso é amenity, Jaime, pra levar pra casa, sim! Isso você pode levar pra casa. Isso daqui pode ficar de presente pra você. Essa pantufa também, portanto, garantam espaço na mala. Não venham com a mala cheia pra cá, tá? Eis o quarto de dormir do shake carioca no mundo. Com cabeceira folheada a ouro, 24 quilates e espelho no teto. Tem um detalhe. Se você quiser, se você não quiser o espelho, eles podem cobrir. Tem um hóspede que solicita para cobrir o espelho. Bom, eu vou deixar o meu aqui. A roupa de cama, toda ela trabalhada com o símbolo do Burjol Arabe. Cortinas de seda azuis, com vermelho, azul, vermelho, dourado. Tem uma área de sofá. Agora, é incrível, né? Coisa de Dubai. Eu reparei que eles colocam esses arranjos de hortência. Hortência fresca. Imagina hortência nesse deserto, nesse calor. Agora, gente, uma coisa é pra se dizer. Esse hotel não é um hotel novo. Ele já... É um hotel que foi inaugurado há décadas. Mas a gente consegue perceber que a manutenção deles é impecável. Não tem uma mancha nesse tapete. Mas não tem uma. Eu sou hoteleiro, né? Então eu entro, eu já fico procurando. Defeito. E eu vou dizer pra vocês, não tem uma mancha. Olha isso. Eles estão avisando que a qualquer momento pode passar um limpador de janela aqui. Aliás, as janelas, os vidros, gente, estão limpíssimos. Mas os vidros são laminados por fora. Então, mesmo que as cortinas estejam abertas, eles avisam que os limpadores não conseguem olhar pra dentro do quarto. Tem TV. Ah, Jaime, essa televisão, ela atrapalha a vista. Na verdade, você pode descer, pode baixar a televisão, pode subir pra assistir. E daqui, deitado da cama, eu tenho essa vista incrível pro Golfo Pérsico. Vim agora para a área das piscinas de água doce e água salgada do Burjol Arabe e vou almoçar no restaurante de cozinha ibérica Sal. Olá, Dan. Diana, obrigada. Eu tenho uma mesa. Uma mesa reservada em frente. Gente, a Diana é o máximo. Ela conseguiu pra gente uma mesa em frente à piscina. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Eu achei esse serviço muito legal. A Diana me recebeu. Se apresentou como Guest Relations. Se apresentou como a minha Guest Relations. Ou seja, eu tenho uma pessoa pra cuidar de mim durante toda a minha estada. Ela perguntou se eu queria almoçar aqui no Sal. Me acompanhou até o restaurante. Me trouxe. Falou com o Métri. Reservou essa mesa. Isso é um serviço incrível. E eu digo mais. Não é porque eu tô filmando pro Carioca no mundo, não. É o serviço do bourgeois l'arabe. É assim que funciona. Bonjour. Bonjour. Voila Etienne que vem diretamente de Cognac. Da região de Cognac, da França. E eu acabei de encontrar. Só que eu tava aqui gastando meu francês. Falando com ele um tempão em francês e tal. Acabo de descobrir que ele fala português. Exatamente. Não é? É. Beleza. Beleza. Etienne de Cognac diretamente pra Brasília. Ele morou em Brasília, gente. Durante um ano. Um ano em Brasília. E depois eu fiz todo o Nordeste, Amazônia, Foz do Iguaçu, Fortaleza. Conhece melhor do que a gente, hein? Etienne, vamos começar então com Aferol Spritz finalizado com água tônica. Tônica. Exatamente. Tônica. Tônica. Gente, eu já tinha visitado o Bojol Arado e já vim aqui pra tomar o chá da tarde, pra visitar o hotel. E a imagem que eu tinha era daquele lobby sorvoso, da suíte que eu acabei de mostrar pra vocês. E eu tô chegando num ambiente completamente diferente. Dá pra gente notar que o hotel tá se modernizando. Ele tá... ele vai... ele tá se transformando. Isso daqui é um hotel super moderno. É como se eu estivesse praticamente numa praia, num beach club, em Mykonos. Com a comida, com a apresentação, com a simpatia, com os uniformes, com a equipe super jovem servindo. Servindo, tô amando, tá? Eu adorei esse lugar aqui. Agora, vamos experimentar? O sabor do ouro eu confesso que eu não consigo perceber. Mas o desse atum tá maravilhoso. Que tartar incrível. E esses camarões também tão lindos. Esse pãozinho que eles viram no covér, vai funcionar daqui a pouquinho com esse molho. Hum! Gente, isso tá incrível! E olha esse visual. Esse prato me lembra... me lembra a Grécia. Prato de praia, mediterrâneo, com minguine, com... Dá gosto esse molho de tomate. Tá maravilhoso! Pedi a conta, falei que não queria sobremesa, mas antes da conta chegar... Olha a surpresa que eles fizeram! Desejando as boas-vindas em português! Gente, que coisa mais gentil! Isso é uma pavlova e trouxeram dois pastéis de nata. Sabe o que é isso? Isso é serviço sincronizado. Todo mundo do hotel sabe exatamente o que eu acabei de chegar. Que esse é o meu primeiro almoço, o meu primeiro restaurante. O que faz toda a diferença é tão simples. Sabe o que? Basta apenas comunicação pra você entregar um serviço desse. Que é o serviço de um dos melhores hotéis do mundo. A pavlova tem que dar gol pros Karate. Obrigado. 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 Oi pessoal, bom dia. Olha onde eu tô. Nos pés do burjo alvarado. Nesse restaurante de frente pro mar que chama-se Balbaulian. Aqui eles servem o café da manhã. Aliás, Balbaulian sabe o que quer dizer em árabe? Portão para o mar. Tá ele aqui com os pés que vem na nossa casa. Vamos ver o buffet? Então os pães. Pasta de amendoim, geleia. Gente, a variedade de pães é grande. Os bolos, os pães doces, folhados e até trufa. Olha isso, gente. Cascata de chocolate. Os morangos aqui, já nos espetinhos. Ah, que graça. São os quadradinhos de waffle pra você fisgar. Já tá fisgado, aliás, e pegar chocolate aqui na cascata. Aqui são as opções de comida árabe. Tem hummus, coalhada, baba ganoush, saladas. Olha isso, olha as azeitonas, gente. Salmão defumado, truta, frios. A base de peru, frango. O que mais temos aqui? Olha o queijo. Queijo tete de moine, aquele que a gente vai ralando pra sair as fatias bem fininhas. Variedade de queijo. Gruyère, brie. Queijo de cabra. As frutas vermelhas. Leite. Mel. Saladas de frutas. Hum, milk chic de banana com coco. Aí eu vou pegar um desse. E esse daqui é um smoothie verde. Os pratos quentes saem daqui. A gente pede na mesa, preparam e levam pra gente. Eu tô saindo do café da manhã. E eu queria mostrar uma curiosidade para vocês. Até uns anos atrás, essa aqui era a piscina do hotel. Depois eles construíram um deck, que é onde a gente vai caminhar agora, sobre o mar, com as novas piscinas, incluindo uma piscina de borda infinita, que é para onde a gente está indo. Todas as espreguiçadeiras, ao redor das piscinas, estão à disposição dos hóspedes, você não precisa pagar mais nada por isso. Agora, se você quiser mais privacidade, ficar com o seu grupo numa cabana reservada só para vocês durante o dia todo, essa é uma das opções. Uma cabana como esta acomoda até 6 pessoas. Dependendo da situação, pode chegar até 10. 6. O valor dela, por dia, é de 7 mil dirhams. Aproximadamente 10 mil reais é o câmbio de hoje. E o que que inclui? Além dessa área externa, com as suas próprias espreguiçadeiras, com uma mesa para almoçar, esse espaço, essa sala com ar-condicionado, televisão, sofá, frigobar e alguns amenities. Aliás, as bebidas do frigobar estão incluídas. E mais um outro detalhe. Aqui atrás tem uma varanda também, com vista para a praia, para a Palme e para o Burjola Arabe também. A temperatura da água dessa área que tem uma hidromassagem é mais quente. A água daqui é mais quente. Olha só, a água é salgada mesmo. Dá para sentir o gostinho do sal. Sair daquela aguinha quente, entra aqui nessa mais fria, é uma delícia. A piscina estava uma delícia, mas agora eu já me troquei aqui mesmo na cabana para levar vocês para fazer um tour num lugar muito especial aqui do Burjola Arabe. Vamos lá. Royal Suite. Bem-vindo à Royal Suite, a jewel no crown do Burjola Arabe. Por favor, vim aqui. Como você está? Tudo bem. Como você está? Eu sou o Deren. Estou pronto para um Burjola Arabe. O Deren é o mordomo que vai conduzir o nosso tour pela suíte real do Burjola Arabe, que tem 780 metros quadrados e já hospedou, ao custo de 25 mil dólares por dia, celebridades como Tom Cruise e Justin Bieber. Hoje, esse espaço, no 50º andar do hotel, está aberto à visitação do público. Olha o quarto, a sala de TV com uma televisão toda feita de ouro. Toda televisão de ouro. Vamos subir as escadas com corrimão de ouro e tapete com estampa de leopardo para conhecer os quartos? Mas antes, essa impressionante sala de estar. Bem árabe, né? Com esse sofá em U. Parece que eu estou numa tenda. Uma tenda muito chique, né? Numa suíte real, a gente tem os aposentos do rei e os aposentos da rainha. Agora, a gente vai conhecer os aposentos da rainha. E que tal esse banheiro? Gente, até as paredes do box são revestidas de pastilhas de ouro 24 quilates. No quarto do rei, mais surpresas. A cama que mais parece saída de um conto de fadas é giratória. Isso caso você queira ficar de frente para a TV, que é embutida no teto. Olha isso! E tudo o que reluz aqui é de ouro. Até mesmo os fios bordados no papel de parede. Uma sala de leitura e o opulento banheiro do rei. Tem até uma espécie de trono por aqui. De volta ao primeiro andar, esta é a sala de jantar. Com capacidade para 12 pessoas e um céu pintado no teto. O último ambiente da suíte real é a biblioteca. Cômodo que, na época em que a suíte podia ser reservada, era convertido de acordo com a necessidade do hóspede em um terceiro quarto. E aí, gostaria de se hospedar aqui? Quero saber! Me conta nos comentários! Da suíte real para o Spa Thalise do Burj Alarabi, localizado no 36º andar. Aqui tem academia com vista para o mar, salas de tratamento, sauna, salão de unhas. E isso me surpreendeu! Uma aconchegante biblioteca com salão de jogos. E o que dizer dessa piscina a 150 metros de altura? Por fim, essa não menos impressionante área de relaxamento do Spa no topo do átrium do Burj Alarabi, com uma vista magnífica de todos os andares. Mas vamos subir mais alto? Eu estou no 56º andar do Burj Alarabi, no heliponto do hotel, lugar de pouso e decolagens dos helicópteros. Só que eles usam essa área também para eventos especiais. Eu vim aqui para ver uma exposição patrocinada pela Unesco, com telas que retratam diferentes monumentos ao redor do mundo, que são patrimônios culturais da Unesco. Essa exposição ficou montada durante apenas alguns dias. Que sorte a nossa de poder visitar o heliponto do Burj Alarabi, hein? Diz aí, vale um like nesse vídeo ou não vale? A noite, o Burj Alarabi reserva novas surpresas com toda uma iluminação especial, fora aquela pausa obrigatória para o balé das aves. Mas eu estou com fome e vou jantar aqui mesmo no hotel. Vai ser uma noite italiana. Olá, bom dia. Como você está? Bom dia. Gente, olha isso! A gente já entra num aquário. Eu vou começar contando para vocês a história desse restaurante. Ele se chama Almahara. É um restaurante de frutos do mar. Por isso que há esse aquário lindo aqui no meio do salão. Só que em dezembro de 2021, o L'Olivo, que é um restaurante italiano, duas estrelas Michelin em Capri, que fica no hotel Capri Palace, veio para fazer uma temporada. Como se fosse um pop-up. O restaurante estava funcionando, veio para fazer um tempo, trouxe o chefe, fez o cardápio e tal. Só que o sucesso foi tamanho que eles resolveram ficar. Sendo que, quando o L'Olivo veio aqui para Dubai, eles trouxeram absolutamente tudo. Essa argola do guardanapo, esse suplá maravilhoso, que é uma porcelana italiana, esse pratinho, os talheres, os uniformes, a equipe, absolutamente tudo. Porque Capri não funciona durante o inverno. Eles fecham a ilha. A temporada, nesses hotéis, geralmente, na costa italiana, na costa mediterrânea, eles fecham. Então, eles fecharam e trouxeram tudo. Só que, agora, eles vão reabrir em breve em Caprias e eles vão ter que comprar tudo de novo. Porque tudo isso aqui vai ficar para sempre no L'Olivo Jalorap, Dubai. Olha que incrível! Gente... Cheers! E é um amizobuste na entradinha fria. É uma delícia! Gente, o sabor desse tomate! Muito bom! Hum... Olá! São poinho! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Me dei bem! Eu estava conversando com o Leandro. Eu falei, Leandro, quando eu vi essa crema de pomodoro, que é uma sopa de tomate italiano, me deu uma vontade de pedir. Eu falei, mas será que eu pediu alguma coisa muito simples? Ele falou, não, 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 de jeito nenhum, pede porque essa sopa vale a pena. Eu tenho certeza. E valeu mega a pena. Ela é quente, tem essas leves, essas torradinhas bem fininhas com burrato. Gente, tá super gostosa. Não tem erro, porque o Agostinho, um monte de bichimão siciliano preparada dessa forma, tinha que dar certo. Uau! Isso aqui é um black pot, que é um bacalhau. E eles fazem com esse leito de espinafre, tomate, já vi umas amêndoas. E isso daqui deve estar derretendo, porque esse peixe é extremamente macio. Acertei um cheio. E tá excelente, né? Gente, peraí. Vamos lá que isso é importante. Um biscoito de avelã. Dentro, eu já sei que tem um sorvete de baunilha e um morango. E por fora, essas folhas de ouro. Aí eu tô morrendo de vontade de mexer nesse ouro. Parece um lobo de... Olha isso. Vou comer o ouro puro, gente. Sabe do que tem gosto? De ouro. Ouro comestível. Ele é bem fininho. Não tem... Eu vou deixar ele aqui quietinho. Vamos comer. Olha aqui o dedo. Ele gruda no dedo, tá vendo? Você toca nele, ó. Pá. Já fica grudado. Aí o segredo. E olha... É levíssimo. Não é uma sobremesa doce. Eu pensei que fosse ser mais açucarada. Ela não é uma sobremesa pra quem não gosta de sobremesa muito doce. Bom, eu tô sobremesa no Bojo Alarabia e ver alguma coisa nesse jantar que deve ter ouro, né? Porque tem ouro no hotel inteiro. Agora tem ouro em mim. Vou sair daqui dourado. Sabe o que eu tô morrendo de vontade de fazer? Experimentar esse daqui. Vocês sabem que eu gosto de chocolate, né? E eu vi esse bolinho. Fiquei curioso. Parece um churros. Só tô morrendo de vontade de fazer desde que eles trouxeram essa sobremesa pra cá. Acertei. Vou botar aqui, porque senão eu vou fazer bagunça. Agora a gente pega o chocolate e mistura com o sorvete. Não vou fazer isso aqui, não. Uma vontade em fora. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.